Eu li no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança tem o direito a moradia. Por que moradia, Dani danada? Moradia é um lugar pra morar. Hum, entendi. Juba, Jujuba, vamos brincar de construir uma moradia bem legal. E como nós vamos fazer a parede, hein? Com as caixas de papelão do Vobeto. Nossa, essa ideia é mais legal que em Jujuba de abacaxi. Aqui está a tinta vermelha. Eu gosto tanto de vermelho. Uma moradia caprichada tem que ter uma cor bem bonita. Vamos começar a pintar, Dani danada? Vamos! Essa moradia vai ficar tão linda. Minha santa Jujubinha de laranja. O tapete da vó desmanchou. Ai, ai, ai. Isso não vai dar certo. Calma, Jujuba, Jujuba. É só lavar que sai. E a gente precisa correr, senão vai secar. Ué, não tem água na torneira. E nem no chuveiro. Minha santa Jujubinha de abacaxi com creme de leite. O que nós vamos fazer? Já sei como resolver esse problema. Como? Nós precisamos fazer água. Fazer água? Isso mesmo. Você sabe de onde vem a água? Da chuva. E de onde vem a chuva? Da nuvem. Exatamente. Não estou entendendo, Dani danada. Vamos pegar água da nuvem. E como vamos fazer isso? Precisamos da ajuda de todo mundo. Pessoal, a água acabou. E nós precisamos lavar o tapete da vó Daisy. E tomar banho. E dar a descarga no banheiro também. Hum, tá um cheirinho. Pois é, a água é muito importante. Por isso vamos pegar água da nuvem. É bem simples. Cada um traz uma mangueira. A gente junta tudo até chegar na nuvem. Será que vai dar certo? Claro que vai, pessoal. Deni danada, que bagunça é essa? Nós estamos fazendo água. Nós precisamos de água para limpar o seu tapete. Que tapete? Ai, vovó. A gente só estava brincando de construir uma moradia. Porque toda criança tem direito a uma habitação. Nós começamos a pintar a parede da casa. Ai, a tinta caiu. E fez a maior bagunça. E como vocês vão fazer água? Vamos juntar todas as mangueiras até chegar na nuvem. Isso não vai dar certo. A melhor maneira de ter água, sempre, sempre, é economizando. Assim, a água nunca vai faltar. Quando a gente cuida bem da água, dos animais, das plantas, da nossa casa e do lugar em que vivemos, nunca vai faltar o que precisamos. Que tal arrumar essa bagunça e começar a economizar água? Legal! Legal! Legal!